Graça e paz meus irmãos. Meus irmãos, o livro de Êxodo, Êxodo quer dizer saída, no capítulo 19, no versículo 11 diz assim E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Versículo de número 16 E aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espécie nuvem, então se ouviu um zonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. A palavra de Deus, ela é um livro que ela lança luz para o futuro. Aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 11, está dizendo assim Estejam prontos para o terceiro dia Deus está aqui falando, através de Moisés, com o povo de Israel Porquanto no terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. O que é que isso aqui tipifica? Isso aqui tipifica a segunda vinda de Jesus na cidade de Jerusalém. O versículo 16 diz assim E aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espécie nuvem de... e uma espécie nuvem. Então se ouviu um zonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Observe aqui que aparece uma buzina. Isso aqui era o xofar. Xofar. O que é que esse texto aqui nos faz lembrar? Esse texto aqui nos faz lembrar Mateus 24, versículo de número 30. Onde fala que o Senhor virá nas nuvens com poder e grande glória. Então isso aqui está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. Tocava-se xofar. Tocava-se xofar para o ajuntamento do Israel terreno. Mateus 24, versículo de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse versículo, então, ele está falando da segunda vinda em Jerusalém. Então quando nós observamos no êxodo 16, é o êxodo 15, aliás, que nós lemos. Aliás, êxodo 19, né? Voltando aqui, êxodo 19 para o versículo 11. Estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Ou seja, no terceiro dia, no terceiro milênio, o Senhor vai descer no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Isso aqui está lançando luz para o futuro. A Bíblia, ela mostra, eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. No versículo de número 16. Aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte. E uma espécie de nuvem, então se ouviu um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então, meus irmãos, tocava-se chofares para o ajuntamento do Israel terreno. Na segunda vinda, a mesma coisa. Mateus 24, versículo 31. O Senhor vai cumprir, então, a festa de trombetas. Na segunda vinda em Jerusalém. Cumpre-se a festa de trombetas, quando ele toca os chofares para o ajuntamento do Israel terreno. Em seguida, acontece o Yankipur, que é o salvamento do povo de Israel. E em seguida, acontece o tabernáculo, ou seja, o milênio. Então, quando nós observamos o texto, vamos falar um pouco agora de arrebatamento da igreja. O qual se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Quando o apóstolo Paulo, que era judeu, Paulo conhecia todos os costumes do povo de Israel. E Paulo conhecia o êxodo 19. Então, Paulo conhecia esta passagem. Então, quando Paulo fala assim, Eis a que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos já estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que Paulo estava falando aqui? Paulo estava falando do êxodo. Paulo conhecia a passagem do êxodo 19. Então, Paulo sabia disso. Ele era judeu. Então, quando Paulo, ele fala assim, no momento não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos restam incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, Paulo está fazendo o quê? Uma analogia. Paulo está dizendo o seguinte, bom, da mesma forma que acontecia lá no Antigo Testamento, quando se tocava chofares, para o ajuntamento do Israel terreno, vai acontecer no céu no dia do arrebatamento. Vai se tocar chofares lá no céu, chofar celestial, para o arrebatamento da igreja. Paulo não estava dizendo necessariamente que o arrebatamento iria acontecer em uma festa de trombeta. Não é isso que Paulo estava dizendo. A festa de trombeta, na verdade, ela está relacionada com a segunda vinda de Cristo em Jerusalém. É isso que Paulo estava dizendo. O texto de Êxodo, o texto de Êxodo que nós lemos, no capítulo 19, ele é muito claro. O texto de Êxodo é muito claro. O texto está falando de um ajuntamento do Israel terreno que aponta para a segunda vinda em Jerusalém. Então, Êxodo 19, versículo 11, depois versículo 16, é muito claro. Ele está falando de uma segunda vinda em Jerusalém. Então, Paulo, ele cita, ele usa esse texto, Paulo usa essa analogia, né? Paulo conhecia essa passagem de Êxodo 19, então, Paulo usa essa analogia, ele faz essa analogia com o arrebatamento da igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, bom, da mesma forma que lá no Antigo Testamento, se tocava chofares ali, e no toque do último chofar ali, ajuntava-se o povo de Israel, era o ajuntamento, era chofares feito com chifre de carneiro, então, Paulo está dizendo o seguinte, da mesma forma ali, que quando se tocava o último chofar ali, a última trombeta, para o ajuntamento do povo de Israel, vai acontecer no dia do arrebatamento, vai se tocar o chofar celestial, e no toque do último chofar celestial, Jesus vai arrebatar a igreja, mas Paulo não estava necessariamente dizendo, que o arrebatamento iria acontecer, em uma festa de trombetas, então, é isso que nós temos que entender, meus irmãos, é uma coisa simples de entender, Paulo faz uma analogia, eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio, então, aqui no ex do capítulo 19, versículo 11, e o versículo de número 16, mostra a segunda vinda em Jerusalém, aonde vai cumprir-se realmente a festa de trombetas, porque a festa de trombetas, ela está relacionada com o povo de Israel, se nós observar, o número 23, versículo 24, está dizendo assim, fala aos filhos de Israel, então, está falando com Israel, e não com a igreja, então, Paulo, ele usa, essa analogia em 1 Coríntia, capítulo 15, 51 e 52, porque ele conhecia essa passagem do Antigo Testamento, então, Paulo, ele usa, como judeu, ele sabia dos costumes do seu povo, Paulo sabia que, que se tocava chofares, para o ajuntamento do povo de Israel, Paulo sabia que, se tocava chofares, para o ajuntamento do Israel terreno, então, Paulo quis dizer isso, da mesma forma, que se toca chofares, para o ajuntamento do Israel terreno, vai se tocar chofar no céu, para o ajuntamento do, da igreja, da igreja de Jesus, poderia dizer o seguinte, é, do, o ajuntamento do Israel espiritual, não, mas, Paulo não estava, necessariamente, dizendo, do que o arrebatamento, iria acontecer em uma festa de trombeta, por quê? Porque a festa de trombeta, ela não está relacionada, com o arrebatamento da igreja, por quê? Porque a festa de trombeta, esperar o arrebatamento, em uma festa de trombetas, igual muitas pessoas esperaram, e agora vão, vão ter que esperar mais um ano, isso tira a iminência, do arrebatamento da igreja, Jesus não pode voltar em outra data, a não ser na data, da festa de trombetas, então é isso que a gente tem que analisar, no momento que eu aguardo o arrebatamento, em uma festa de trombeta, então eu tenho que aguardar agora mais um ano, porque a festa de trombeta já passou, então agora é só o ano que vem, 2021, então isso tira a iminência do arrebatamento, e além de tirar a iminência do arrebatamento, leva o crente a viver uma vida relaxada, já que eu tenho um ano agora para esperar de novo, eu posso levar uma vida de qualquer maneira, quando estiver perto da festa de trombetas, eu vou me preparar, isso não procede meus irmãos, isso não procede, então quando Paulo fala ante a última trombeta, Paulo estava falando de um costume lá do povo de Israel, Paulo estava falando lá do exo 19, Paulo estava citando ali, fazendo uma analogia ali com o exo 19, da mesma forma que se toca chofares, vou repetir aqui, da mesma forma que se toca chofares para juntar o Israel terreno, e no toque do último chofá, ajuntava-se o povo, a mesma coisa vai acontecer no céu, quando o Senhor manda os anjos tocar as trombetas celestiais, no toque da última trombeta lá no céu, Jesus arrebata a igreja, não que Paulo estava falando de uma festa de trombeta, não necessariamente Paulo estava dizendo que o arrebatamento vai acontecer em uma festa de trombeta, por quê? Porque isso tira a iminência do arrebatamento da igreja, e a doutrina da iminência é bíblica, ela é bíblica, meus irmãos, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.